Aqui reviravolta, aqui reviravolta, dá reviravolta Confia na calma Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alias trazendo mais um vídeo comentado pra vocês Hoje é um vídeo diferente, aquele vídeo de abrindo caixas na SomaCase.com Patrocinando aqui o canal de novo, dando aquele apoio gigantesco, que esse apoio aí galera Desses sites, ajuda muito os canais e paga aquelas contas né galera Tá ligado que nós tem como a gente ia pagar né? E ainda era postura de graça Então, vou deixar aí na descrição, links pra vocês entrarem E códigos pra vocês usarem aqui pra abrir as caixinhas free né Free case, abrindo caixinhas de graça E vamos tentar a sorte também galera Conto com a ajuda de vocês, usando o código lá, o cupomzinho Pra vocês usarem e abrir de gasto Deixa aqui anotado na segunda tela, deixa eu pegar aqui E vou usar Abaixar um pouquinho aqui Abaixo E aí aqui Uma Uma caixinha Tá de novo Acho que é um Tem outro código Vou deixar tudo na descrição Vou abrir a outra Ativado Vamos ver o que vai dar aqui nessa caixinha Essa caixa aqui tá em rua Estranho, será que vale mais? Pra outra aqui Essa é a caixa aqui galera Obviamente a caixa aqui tem o maior número de chance de cair nela E as outras que em cima, as outras que em cima tem pouca porcentagem E deu caixa de novo Deu caixa de novo Eu pensei que ia dar as M4 a 1x Mas não deu Beleza Foi Tentamos abrir aqui Vamos voltar aqui Eu tô com 39 dores aqui pra abrir Caixa que eu vou Abrir agora né galera Ó 90% Profit Vou ter Quatro Quase cinco dores Vamos ver o que tem nessa caixa aqui Dragon Lory Tem Fire Serpent Carambit Butterfly Hushman Fashion Knife É Tem Três luvinhas Ó Já É Tem duas M4 a 1s aqui Provavelmente O kit delas são maiores Já começou com a Vulta Aí mano Essa caixinha aqui tá me parecendo Ó Nenhum Esporte Nenhum 4x4 X-Ray É galera Essa caixinha aqui Vamo tentar abrir É a primeira 90% profit A gente dá um profit Vamo 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 Não Não vou vender Quase pagou a caixa Deixa eu ver É Quase pagou a caixa Beleza Vamo abrir novamente Vamo ver se vai dar dólar Quase pagou a caixinha né Tem que dar conta 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 Caramba Vai Caiu a carambita Aqui Não tá seco Galera Vai Vai Caiu a M4 4x4 4x4 Apagou a caixinha Já Apagou a caixinha Galera Ó Ganhou Teve um Lufo Teve um Lufo Ela Fez uns Passa 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 Ai Quase Nossa Na beiradinha Da caixa Quase pagou a caixa E Vamo tentar Abrir aqui Deixa eu ver Sol brilhante Dei uma olhadinha aqui 12 dólares É um preço Já um pouquinho mais caro Porém Olha aqui Dei uma olhadinha São 5 5 facas Já Mas Olha o tanto de item vermelho E tem 5 Acho que é um roxinho Né Roxinho claro Vamo tentar A sorte Tem que dar uma olhadinha pra nós Vamo Vamo Alguém 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 Não Decimator 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 Deu 5 580 Vou vender Vou vender Vou vender Vou vender E vou abrir mais um Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Vai dar certo Vai dar certo Tem que dar uma faquinha Pelo menos galera Pra nós Uma faquinha Pelo menos Pra nós Aquamarine Ai Aquamarine Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Pro pitch Pronto Tamo ai Vamo abrir mais uma Vamo abrir mais uma Tem que respeitar Tem que respeitar Nós Em busca da faquinha AWP AWP Nossa senhora Quanto é esse M4 Nossa se cai Vou vender ela Vou vender Porque eu acho que vai dar pra abrir mais uma Dá pra abrir mais uma Tá Dá pra abrir mais uma Vamo 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 Agora é a hora Galera Agora é a hora Tem que dar bom Tem que dar bom Tem que dar bom Aquamarine Ai Caiu no M4 Ou na aqua Ai no M4 Vamo ver Depois do doll Vou retirar essa Essa M4 Que eu achei ela muito linda Pronto galera Resolvi aqui Então Ó Eu tenho a Aquamarine Revenge Eu vendi A outra M4 E troquei ela Pela nova Porque tem um mercadinho deles As essências que estão Diz no bot Então aqui Eu clico em send Confirmar Pronto A skin foi mandada Lá pro meu inventário Mandada Vamo entrar aqui na Steam E Vamo esperar aqui A resposta Aqui ó Uma nova proposta de troca Recebendo Resposta Deixa eu carregar Aqui pronto A skin tá aqui Aceitar Oferta Esperar um pouquinho Pronto Já foi enviada Cadê É Inventário Pra vocês verem Prontinho galera Trocava só depois de dia 2 de março E ela galera Não é Não precisa de depósito algum Pra você Entendeu Retirar algum item Bora lá Continuar Vou vender essa daqui Esse item Tá vindo de 6 doll Pronto galerinha Vamos ficar na caixa Boa aí na caixa Depois o Bird Salt Sobre de antes novamente E A caixa é pra ele 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 Vai quase Não saia A caixa é pra ele A caixa é pra ele A caixa é pra ele Paz contra é bragging Eu sou Paz contra é bragging Ai meu Deus do céu Vai pirar a galói Passa passa Acho que a caixa é safe A caixa é safe A caixa é safe Você tem que confiar em mim Você tem que confiar em mim Você tem que confiar Deixa eu vender Vou vender Acho que vai Se você não Corar if Confia Aca pra cá A caixa é mais cara Nossa, vai! Vamos, vamos! Vamos que vai melhorar mais, vamos que vai melhorar mais. Ai, ai, é, maquinha! Para? A ver, essa é o M4, acho mais melhorar. Vamos lá de novo. Vamos, 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 vamos. Ai, ai, M4 de novo, não, 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 não. Mas eu acho que é M4 mais cara que AK. 10, foi uma de 5. 49. É essa caixa aqui pra nós e o mais pra frente aqui agora. Mas vai cair AK agora. Raquel Marini, Raquel Marini. 3, tá bom. Voltamos 50, voltamos 50. Deixa eu ver, é 62$ a caixa de faca, vamos ver, vamos abrir uma dessa de QT3, esperei nem carregar, vamos abrir essa caixa de QT3, só pra ver o que que vai dar, só uma, só uma, só uma. Tyrex? Não, Desert, Desert Strike, quase caiu a kill. Ah é, pagou a caixa, praticamente, deixa eu ver, é. Não vou arriscar muito porque essa caixinha aqui não tá dando muito bom, a que deu mais bom foi a Sul, vamos aqui dar uma olhadinha, a Sul deu mais, essa é 45$, vamos com quanto? Essa daqui pra arriscar a Clã, é, é só que tem essa Hot Doll, eu não sei quanto custa essa aqui, eu acho que essa daqui não paga a caixa, o restante, acho que a Bloodsport também, dependendo, não paga, essa daqui eu não sei, e o restante eu acho que paga. É, se a gente tiver, vamos tentar dar um lucro e depois a gente volta, 46$, vamos ver, nossa, essa caixa aqui, vamos ver uma caixa, uma caixa boa de lucro, eu acho que, vamos abrir uma de AWP galera, uma de AWP, uma de AWP. Deixa eu ver uma de AWP que tem, ahn, ó, acho que dá pra gente dar um profit aqui, hein, acho que dá pra gente dar um profit, vamos ver aqui. Headline? Ai, velho, se caísse a headline eu acho que ia dar um profit já, 45$, vamos continuar na Sul, na Sul tava dando mais lucro galera, na Sul tava dando mais lucro, Sam, Sum, sei lá. Vamos, vamos, vamos na Sul, na Sul é 12 da AWP, mas tava dando, deu um lucro muito top, vamos ver, vamos ver, vamos ver, é agora. Ai, nossa senhora, velho, se caísse a headline, é igual, estamos perdendo, tipo, alguns centros só, velho. Agora tem que tentar alguma coisa boa galera, tem que tentar alguma coisa boa. Tem que tirar uma faca, agora vai faca. Nossa, velho, tá do lado, velho. É isso galera, era isso que a gente tava precisando, era isso. Então, vamos continuar aqui galera, é... Não sei se eu abro uma caixa... Vou tentar 90% profit de novo guys. Que é 4 doll, aquela é 12. E se é, é, vamos ver, vamos ver. Ó, essa daqui. Vamos tentar. 90% profit. Pode dar uma caixa daqui também. Vamos ver, vamos ver. Holy. Ah, não mano. Não, site. Tá, tá manteiga o site, tá manteiga. Ah, é, quase pagou a caixa, hein mano. Vendo bem, quase pagou a caixa. A gente ia dar de faca de primeira e ia... Aí era a sorte, velho. Aí era a sorte que... Isso é lucro tio. Trava, trava. Puxa. Sério que pode estar bom. Paguei a caixa. 5.25. Paguei a caixa. Tamo no lucro. Vamos aumentar aqui. Tamo no lucro. Vamos, 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 vamos. Agora deu luva. Agora deu. Trava. Ah, não é possível, velho. É o site da manteiga. Paguei a 4 de co... Deu muita sorte. M4. AWP. Tentigle. Deixa eu ver. Vamos pra... Pra Bisma. Depois eu vou tentar essa caixa aqui, ó. A planta ou case. Ela parece que tem uns skins novas. Vamos ver. Essa é a... Fiz o som. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aqui, galera. Mostra aqui as pessoas abrindo aí. Que elas ganham. Vai strike? Ah. Esse e-mail, tá. Andei aqui. Vamos abrir a manteiga. Ó, pantera. Vai ficando passando aqui as caixinhas. Vamos. Agora tem que dar bom. Manteiga, manteiga, manteiga. Akumarine. Vamos ver, Akumarine. Esse... Akumarine não tão cara. Mas pagou a caixa. Vamos um pouco... Vamos no lucro de embola. Essa abertura aqui. Vamos ver, vamos ver. Deu quase bom, hein, galera? Vai. Vamos esperar na hora de cair. Ai, meu Deus. Quase caiu. Quase. Tá chamando, tá chamando, tá chamando. Véi. Vamos, 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 galera. Olha, o cara ganhou. Uma... Uma butterfly, véi. Vulcan. Vulcan. Será que... 17 safe. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Vamos, 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 vamos. Cara, o cara conseguiu tirar uma butterfly, véi. Será que a gente consegue também? Será, clã? Será? Opa. Opa. Não caiu uma fute de acro ainda não, hein. Kaiuela. O que será? Vocês têm que acreditar. Vocês têm que acreditar. Vocês têm que acreditar. Vendo ou não? Vou vender. Vou vender, galera. E agora eu vou... Não, lucrou, lucrou. Estouramos, estouramos. Vamos lá pra caixa de faca agora. Vai dar bom, mano. Tá bom, velho. Vamos pra caixa de Kai Knife. Knife. Knife case. Nossa senhora. Agora, gente, deixa eu ver. 62. As que... É. Tem faca aqui pra te dar bosta. Tipo. Gut knife. Se eu tiver errado, vocês falam aí. Shadow and Dags, não. Essas daqui, ó. Mais ou menos. Aqui debaixo já dá um profit. E vamo. Vamo. Todo mundo, ó. Bate os tambores. Bate os tambores. Tem que dar bom. Tem que dar bom. Tem que dar bom. Tem que barrar a mão. Tem que dar bom. Deu a... Ai, quase vai. Peraí, pra rush, mano. Tá, vamo ver. 96. Não tá ruim. Vamo vender. Vamo abrir outra. Agora o bagulho foi sério. Agora o negócio é eu e você aqui, rapaz. O negócio é eu e você aqui. Entendeu? O negócio agora ficou sério, velho. O negócio ficou sério aqui. Ai, se cai essa carambitinha. Ia... Nossa senhora. Eu já tava vendo já, velho. Se der essa carambitinha, eu tenho quatro. Ué, quase pagou a caixa. Bora. Bora, 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 bora. Bora, bora. Vamo, 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 vamo. É, velho. Faixo. Acho que essa daqui é um pouquinho mais carinha. 70, dá o watch. Mais ou menos. 56, hein. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo ver. Aqui, galera, mostra o que eu ganhei, ó. Tá vendo? É que é pra ela, né? Opa, Gucci. Ai, se caísse aquela Gucci ali, Autotronic, ia dar muito bom, velho. 56. Não, tô com 96, velho. Vamos, não. 96. Galera, dá uma faca pra estourar, velho. Pra estourar. Estourar a boca do balão. Estourar a boca do balão. É agora. É agora. É agora. Gucci, Autotronic. Ela tem que ser cara, velho. Uma Gucci, Autotronic top. É isso que a gente tá falando, galera. É isso. É isso. É isso, galera. É isso. Confia no pai. Bora, 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 bora. Vamos com 84 dólares e abrimos uma caixa de faixa. Então lançamos no loot total, mano. Feite, 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 feite. Ah. Essa é 56, eu acho. 57. O que a mais que eu pensei. E da faca, não. Faca, 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 faca. Faca, 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 faca. Ah, não é possível. Eu vou chorar. Que caralho, SM4 não, pode dar qualquer M4, não é inundado Mano, quase já chamou, mano Dragon Lord, Dragon Lord, Dragon Lord, Dragon Lord, Dragon Lord, Dragon Lord Para, 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 filho da puta Mano, o Dragon Lord tá chamando, tá chamando a gente, hein, guys Nossa, véi Ele tá acabando, hein, guys Tá dando um profit, véi Tem que dar um profit, mano Tem que dar um profit, mano Tô, cara, sangue padrão Tô, me passando, sucoco, hein Ele bata muito barato, véi Ele bata muito barato, véi Bota muito barato, véi Bota muito barato, véi Bota muito barato, véi Cara, aqui reviravolta, véi Aqui reviravolta, mano Aqui reviravolta, aqui reviravolta Dá reviravolta Confia na caldo Aliarts Confia na caldo Aliarts Desconfia, confia Melhor site, pô Melhor site Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Acabou, guys Acabou Acabou Então, sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou retirar Aqui, eu já retirei um skin pro meu inventário Agora, aqui, tá com a Rushman Knife Dá pra vender por dinheiro também, galera Pode ficar tranquilo que dá Aqui, ó Você clica aqui 210 dólares Paypal Escreve aqui o seu Paypal Alessandra Esse é meu Paypal Pronto Esse aqui é meu Paypal 200 e pouco Não tem taxa de tarifa Caso vocês acham que tenha Não tem Pronto Ok Aqui, galera, ó Tá Mandando condições Mandando 19,9 Agora Não, peraí Essa daqui, né? Deixa eu ver qual que é Ah, essa daqui de cima Tá mandando, galera Mandando Vou atualizar aqui de novo Sente Foi mandado Deixa eu abrir aqui Aqui, galera Eu vou mostrar pra vocês Do Paypal certinho Esse aqui é meu Paypal A troca foi mandada A troca foi mandada Certinho, galera Mas tá aí O site pagou certinho Não precisa de depósito nenhum Se você É só abrir a caixa de graça E der a sorte Obviamente Ela vai ter o rate mais alto Pra caixa Não é fácil Mas alguém aí pode conseguir Então Tá aí, galera Link na descrição Os cortes na descrição Pra você Abrir Então Deixa o like É nóis Valeu É nóis É nóis